Salve, galera! Sejam todos bem-vindos ao Que Confusão! Vocês estavam com saudade de mim. A minha roupa, hoje, ela mostra o porquê que eu não estou gravando tanto, porquê não estou aparecendo tanto aqui no nosso canal no YouTube. É que, para quem me conhece sabe, para quem não me conhece, eu sou advogado, né? No dia a dia, é isso que paga as minhas contas, inclusive paga as despesas do próprio podcast. Então, eu estou um pouco sem tempo, mas hoje eu tirei um tempinho e saí do escritório, da audiência, porque essa convidada é muito especial, muito legal, bacana, aceitou o nosso convite. Faz tempo que a gente não fala sobre isso, autoconhecimento, relacionamentos. e hoje eu estou na companhia da maravilhosa, da lindíssima Camila Esponton! Isso! É o Esponton! Esponton com S mudo! Boa! Boa! Camila, muito obrigado por vir, seja muito bem-vinda ao Que Confusão! Eu que agradeço, uma honra para mim estar aqui, outra cidade, outro estado, outra galera. O pessoal está me ensinando aqui como é que fala, como é que é que ele falou, Taish? Taish Tolo? Taish Tolo! Eu estou no Uber hoje, nossa, tem que aprender. Aí me ensinou um monte de coisa, eu só gravei o Taish Tolo, até gravei no meu Taish Tolo. Aí vai, né? Mazanza, Taish Tolo, e essas coisas assim, vai se enturmando aqui em Floripa. Até o final da semana eu já estou falando igual vocês. É vocês, assim, né? É isso, tem que fazer o xizinho, até o final da semana. Com certeza! Camila, queridona, cara, que bons ventos trazem a Camila aqui, a Floripa, né? Aí, como é que está a tua estadia? Está bem? Está legal? Está bem, estou bem localizado, eu saio assim, dá para ver a praia, ver o pôr do sol agora a tarde vindo para cá, fiquei maravilhado. Eu falo aqui em Pauliça, que não tem acesso à praia, você vê uma areinha, você vê um solzinho diferente, você já fica bobo, já fica turista, sabe? Quer tirar foto, quer fazer selfie. Sim, sim. Então, eu estou bem localizado ali perto da praia, está bem gostoso. Vou ficar aqui em Floripa até quarta de manhã e na quarta pela manhã eu vou para Jurerê. Que boa. É perto, mas... Perto, tudo aqui, tudo na mesma cidade, está tudo no mesmo local, logo ali. Aí eu fico lá até sábado de manhã e retorno para São Paulo. Ah, boa. Vai ser legal, tem bastante coisa para tu aproveitar em Floripa, agora deu um calorzinho porque estava bem frio aqui. É, eu vi, tu fez calor hoje à tarde. É, fez calor hoje à tarde, fez calor, mas estava bem frio aqui. Estava em São Paulo também, estava gelado, eu trouxe bastante roupa de frio. É? Porque é ruim passar frio, né? Não sei como é que está a previsão do tempo, até porque a gente está gravando quando for o ar, eu não sei se vai estar quente, se vai estar frio, então eu não posso... Mas, ó, daqui a pouco vai estar 17 graus e a noite vai fazer 13. Ah, e já é friozinho. É friozinho. E... Na situação atual que eu estou, acho que eu vou passar frio. Ah, cara, brigadão por vir. Antes de começar a trocar essa ideia contigo, eu só vou precisar fazer aquele mecham básico, Tu sabe como é que funciona, né? Já teve em vários podcasts, já está... Já está... Dá aquela força para os patrocinadores, aquela troca justa. Exatamente. E vou começar, então, com a agora promotora de créditos. Você que está precisando daquele dinheirinho, aquela graninha para comprar aquele cobertorzinho que a Camila já falou, que eu disse que vai fazer frio, né? Ou aquele dinheirinho para o final de semana, pensãozinha atrasada, tudo aquilo que a gente vem falando. Aquela coisinha do aniversário do FGTS. É só entrar em contato com o pessoal da Agora Promotora de Créditos que o seu dinheiro vai estar na conta em até duas horas. Galera, em até duas horas. Então, se for sexta-feira, precisar de uma graninha já, faz um contatinho ali no início da tarde, em até duas horas, final de tarde, já está com o dinheiro na mão para dar aquele rolezinho, beleza? Agora Promotora de Créditos. E para entrar em contato com eles, ou por telefone, só volta o telefone aí para a gente. Boa. 48-3307-8252. Ou então aponta aí o teu celular para o QR Code que está aparecendo aqui no canto da tela. Valeu? Vamos para o próximo? Nosso próximo, precisar, Camila, já que tu está aqui, se tu precisar de uma roupinha de frio ou uma roupa da hora para dar um rolê, não sei. Uma caquetona. Isso aí, o que tu precisar é só colar na Java, Java Surf Street, a loja mais democrática de Floripa. Com certeza, lá tem de tudo, cabe para todos os bons, para todos os gostos, tá bom? Show. E lá o arroba deles é arrobajavafloripa, beleza? É só entrar em contato ali que o pessoal responde rápido, já mostra tudo o que tem de opção lá, inclusive eles estão com promoções lá. Dá uma olhadinha lá, entra ali no Instagram da galera e vocês vão ver bastante coisa boa, muito boa lá. E boa também vai ser agora o meu bate-papo com a minha querida Camila Sponton. Até o final eu falo certinho. Já falou. Já, Camila, vamos lá. Mas você não vai ser o primeiro nem o último a falar como que fala meu nome. Não tem como. Não? Porque não é comum, não tem vogal antes da letra, né? A pessoa fica com dúvida. Fica. Eu fiquei assim, vou perguntar, né? Não custa. É. Mas vamos falar um pouquinho então da Camila Sponton, né? O Camila, vamos falar um pouquinho assim da Camila, o trampo da Camila assim. Como é que a Camila entrou nessa parada aí de autoconhecimento, de ajudar a galera nos relacionamentos, a falar sobre relacionamento. Quando que abriu essas portas aí para a Camila? Ah, já faz um tempo, né? Que eu estudo o assunto, enfim. Informações, livro, curso. Mas eu entendi na prática mesmo, quando eu trabalhava ainda no mundo corporativo, eu entendi que se você não tem um emocional bom, sua mentalidade não está boa. Se você não desenvolve inteligência emocional. Se você não sabe conversar. Dificilmente você vai ter resultado em qualquer área da sua vida. Seja resultado financeiro, seja resultado nos relacionamentos. E aí eu comecei a entender que a base de tudo isso é construção de autoestima e você entender que talvez o seu passado, as crenças que você tem lá do seu passado, infância, adolescência, dor, abandono, rejeição, bullying, às vezes até abuso, transformaram você numa pessoa que você é hoje e quando vai ver você não consegue caminhar em algumas coisas. Você sabe que tem problema ali, mas não consegue caminhar. E eu consegui aplicar isso muito no mundo corporativo, trazendo bastante resultado para as empresas e hoje é só o que eu faço. Só não, né? Então eu faço palestras, dou consultoria, faço sessão individual de mentoria, tenho meus treinamentos gravados para ajudar o maior número de pessoas todos os dias, até as lives que eu faço diárias, como é que eu melhoro as minhas emoções, como é que eu lido com as situações do dia a dia. Então é esse o trabalho que eu faço para tentar ajudar o maior número de pessoas. É isso aí. E assim, o que chamou a atenção para ti no início ali, assim, para... era de fato... Tu trabalhou essa questão da autoestima, do autoconhecimento contigo primeiro, né? Era uma coisa para ti e depois tu entendeu que tu tinha que reverberar, levar isso para o mundo. Lá atrás era. Era? Era. Era por conta de traumas, né? De infância, de abandono, de negligência, de abuso, de agressão, de bullying. Então eu tinha ali um passado de dor e escuridão muito grande. Fazia terapia, buscava recursos, mas eu não conseguia encontrar. Então desde muito novinho, eu fiz o meu primeiro curso de auto-desenvolvimento e tinha 15 ou 16 anos de idade. Faz pouco tempo. É. Pouquíssimos anos. E fiz, era bem novinha. E ali abriu e clareou, eu entendi sobre o que eu queria falar, sobre o que eu queria fazer. E eu sabia quais eram os problemas que eu tinha, mas eu não tinha o como. Como? Como que eu faço isso? Como que eu saio disso? Como que eu saio de um relacionamento abusivo? Como que eu paro de escolher um homem que não seja bacana para mim? Eu entendi que era um padrão de repetição mesmo. Então quando você repete padrões, na forma de você falar, como você fala com as pessoas, aquilo que eu estava te falando aqui nos bastidores, o Guto é o que ele é aqui no escritório, na família, claro, com nuances diferentes. Mas se você é um cara que não consegue receber um não, ou não consegue ser contrariado, você não vai conseguir ser contrariado em nenhum lugar que você vá. Se você é uma pessoa que não sabe dizer não, você é uma pessoa que não vai saber dizer não por onde quer que você passe. Às vezes um pouco mascarado no trabalho ou na família, mas você é o que você é a todo momento. E se eu não trabalhar o que te levou a ser do jeito que você é, eu não consigo ajudar você a vencer várias etapas da sua vida. Que é autoestima, que é o medo, que é o dedinho podre nos relacionamentos. É a dificuldade de colocar limites nas pessoas. Exatamente. Sabe, pessoas que têm síndrome dos salvadores. Tem mulher que tem a síndrome da salvadora, ela acha que ela vai salvar todo mundo, ela vai estar em relacionamentos que não são bacanas, ela vai querer melhorar aquele cara que às vezes tem uma história de vida triste, e ela vai o tempo todo servir, tentar mudar, tentar consertar, até alguns homens. E quando vai ver o que você serviu naquele relacionamento, pra ponto de apoio do outro. O outro tira de você, não entrega nada, por ele talvez ter uma história de vida difícil, e quando acaba aquele relacionamento, você fala, o que sobrou de mim? Nada. O que eu construí nessa relação, né? Faltou. Eu mais entreguei do que recebi. E relacionamento precisa ser uma via de mão dupla. Isso. Eu venho até conversando muito, assim, né, com várias pessoas, e eu sou um cara que acabo conversando muito com as pessoas, assim, em qualquer lugar que eu vou, a gente senta. Se a pessoa quer falar sobre relacionamento, eu falo, e assim vai, né? E eu tenho uma, pode ser uma crença, talvez, assim, né? E aí não é uma coisa de querer jogar pra plateia, ou fazer média, mas assim, eu acho que, claro, que em determinados pontos a gente tem que abrir mão, ou se conhecer melhor, ou conhecer um pouco o outro, e aprender com o outro no relacionamento, né? Mas eu sempre acho que, de maneira geral, digamos assim, que 70% já tem que ter um encaixe. Quando eu falo encaixe, é assim, vocês estão num momento de vida muito próximo. Ah, tem que ter. Né? Assim, num momento de vida próximo, vocês têm conceitos muito próximos, assim, e aí vocês acabam se encaixando e modulam aquilo que realmente é um pouco diferente, aquilo que a gente não é 100% igual, óbvio, né? Não. Mas tu acha que pra isso, assim, pra esses relacionamentos, assim, que aparentemente são mais maduros, né? Tem que ter essa fase anterior do autoconhecimento? As pessoas só chegam nesse nível se trabalharem essa questão do autoconhecimento? Ninguém amadurece sozinho. O tempo passa, você envelhece. Mas se você não trabalhar aquilo, se conhecer, se gostar, entender o porquê que as coisas estão daquele jeito, se resgatar, às vezes, de coisas que foram perdidas lá atrás, você não melhora. Você só envelhece, mas você não amadurece. Você não transforma as suas dores, os seus monstros que você tinha lá atrás, se você não tiver ou autoconhecimento ou experiências de trocas com outras pessoas. Não tem como. Você aprendeu como você se comunica com alguém na escola? Você aprendeu português, você aprendeu redação, você aprendeu interpretação de texto. Mas como é que eu consigo dizer algo difícil pra Camila, minimizando o efeito dela se sentir ofendida? Você aprendeu essa habilidade na escola? Não, não. A gente vai aprendendo com o tempo, se constrangendo, usando palavras, isso é uma coisa meio que vai sozinho. Só que pra tudo a gente tem um método. Se você quiser hoje treinar, você vai ter o personal. Se eu quiser ter aula de surf, eu vou ter alguém pra me auxiliar. Dá pra ser sozinho? Dá. Só que enquanto você não faz sozinho, enquanto você tá tentando sozinho, você sofre por dois problemas. Ou pela demora e às vezes por nem saber como e nem saber que tem aquele problema. Então, eu não acredito. Aliás, algumas pessoas conseguem, claro, né? Mas o tempo passa e você não amadurece emocionalmente. E pra você encontrar pessoas semelhantes, não necessariamente você vai precisar ter passado pelo processo. Mas você minimamente tem que saber o que você gosta, o que você não gosta, quais são as prioridades na sua vida. Pro dia que você encontrar uma garota, você vai bater o olho e falar, hum, isso aqui é legal. 70, 80, 90% das coisas batem. E aqueles outros 10 que pra mim não faz sentido, eu entendi o que eu devo tolerar, o que eu devo ensinar, o que eu devo conduzir, o que eu devo ser conduzido. Mas os pilares de um relacionamento tem que ser os mesmos. Como é que eu vou num... Eu sou roqueira, por exemplo, e vou no samba com você. Sim. Não dá. Não bate. Se aquilo for algo muito forte pra mim. Sim. Né? Como é que um que fala do Lula vai se relacionar com alguém que gosta de Bolsonaro? Vai dar problema. Vai dar problema. Como é que o vegano se relaciona com o cara que... Pelo amor de Deus, vegano. A longo prazo isso é problemático. Certo. É bonitinho as diferenças no começo. É. 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 O que não dá pra ser diferente são os pilares. Agora, como as pessoas são em relação ao mundo, personalidade, jeito de lidar com as pessoas, aí é tranquilo. É só a gente ter maturidade pra saber conviver com pessoas que agem diferente de você. Mas se os pilares não forem os mesmos, como é que você convive? Não convive. Não convive. É difícil, né? É difícil, né? É muito. Porque é muito bonitinho o discurso de que eu aceito, eu sou compreensivo, né? Isso. Quando é distante de ti e quando você tá analisando o relacionamento do outro. E quando aquilo impacta na sua realidade. Exatamente. Quando é o teu dia-a-dia, aquilo ali, né? Não. Você odeia coentro e a outra só faz comida com coentro. Como vive? E ela não abre mão do coentro e você não detesta coentro. Como vive com essa pessoa? É complicado. É um exemplo simplista, mas os opostos demais não se convivem em termos de valores. Sim, sim. Se for personalidade, eu, na minha, e aí é uma opinião, tá? Eu acho até mais legal. É desafiador. Mas você cresce. Eu vejo pelo meu marido, por exemplo. Ele é um cara mais metódico, cartesiano, mais quadradinho, sistemático. Eu já não sou. Eu sou uma pessoa mais expansiva, mais flexível, mais... Veja bem, calma, vamos olhar todos os pontos de vista. A nossa convivência faz com que ele se flexibilize e aprenda outras formas de enxergar aquele problema. E eu acabo sendo uma pessoa também um pouco mais cartesiana, mais sistemática em relação a algumas coisas. Camila, me veio uma dúvida aqui agora do seguinte. Tu entende que essa questão do... E eu vou dar um exemplo próprio, tá? Tá. Tu entende que essa questão do autoconhecimento, ela precisa de um treinamento constante? Tá, assim, não, tipo... Ah, hoje eu treinei, aprendi algumas coisas e vou levar isso pro resto da vida, mas daqui pra frente eu nunca mais vou voltar a abordar isso de novo na minha vida, tá? Vou te dizer assim, porque eu vou te falar com o tempo, né? Antigamente eu parecia ser um cara mais resoluto, assim, mais decidido. Algumas coisas pra mim realmente eram um pouco intransigentes com isso comigo, valores eu determinava e não queria. E isso de alguma forma me fazia muito bem. Eu realmente não abraçava algumas coisas ou eu evitava alguns problemas que eu entendia que realmente não eram pra mim, né? Com o tempo eu fui mudando em relação a isso, assim, eu fui ficando mais flexível com muitas coisas e tal, mas isso me trouxe mais problemas, né? Isso me trouxe mais problemas, assim. Mais demandas. É, com o tempo me trouxe mais problemas, então, assim, parece que eu hoje tô numa fase louca, parece que há três anos atrás eu me conhecia muito mais do que agora. Agora me parece que eu tenho que voltar a treinar, a exercitar o autoconhecimento e algumas coisas, ou talvez eu também não tinha todo esse autoconhecimento que eu pensava que tinha e agora que eu tô me deparando com coisas que eu achava que podia lidar e que eram fáceis pra mim e que não são também, pode ser, né? É um momento de terapia. Não sei se você vai perguntar mais alguma coisa. Não, vamos lá. Uma coisa assim, talvez você nem soubesse o quanto você era resolutivo, o quanto você era mais inflexível. Era o teu jeito e ponto final. Algumas pessoas talvez reclamassem isso pra você e você entendia que isso era uma crítica e que você devesse mudar. Talvez as relações que você teve, as pessoas que você se relacionou, cliente, namorada, enfim, fizeram com que você se flexibilizasse mais. Só que na tentativa de ser aquilo que talvez as pessoas diziam que era melhor pra você ser, talvez você passou a mão. Porque ser intransigente o tempo todo, a gente fala, não, esse aqui eu não vou gastar energia. Talvez você entendia que fala, poxa, não, eu vou trocar, eu cedo aqui pra pessoa ceder ali. Só que nessa, e se a pessoa não cede? Você entrega cada vez mais pras pessoas cederem pra você. E aí você acaba entendendo que aquilo talvez seja uma coisa que você deveria fazer porque as pessoas diziam que você era assim. Não sei se faz sentido isso. A questão é o seguinte, o problema é quando a gente cede demais. A gente aprende a falar sim demais. Então você sabia falar não bastantão e talvez por alguma situação que você viveu na vida, você falou, eu preciso me flexibilizar. Ou pra conquistar um cliente, ou pra conquistar alguém, ou pra fazer a manutenção de uma família. E você falou, não, se eu for do jeito que eu era, talvez eu não vou ter o resultado que eu tô querendo agora. E aí talvez você abriu demais. É uma possibilidade. Pode ser. É. É, a gente vai trabalhando assim. Mas o que eu digo, eu sempre fui uma pessoa, nunca fui aquele cara intransigente, não é disso. Eu entendi que você era mais racional. Bem mais. Isso. Bem mais. Um cara mais racional, cartesiano, eu uso a palavra. Eu acho que talvez tu acertou aí, foi no alvo, eu acho que é isso. É. Eu sempre fui muito racional, talvez. E agora, uns tempos pra cá, eu tinha ficado um pouco emocional. E aí não sei se eu perdi o controle, se eu não estava acostumado a ser assim. Pode ser. Pode acontecer. E às vezes, eu não tô dizendo que é bom ou que é ruim, mas isso nos traz uma certa confusão em determinados momentos. Porque você acaba assumindo demandas que não são suas. E aí, eu tenho pensado sobre isso. E aí, hoje eu até vim pensando, quando eu vim aqui que a gente ia conversar, porque eu vi uma coisa lá no teu Instagram, que era acolher, ressignificar e transformar. É isso. E eu parei pra pensar, será que eu tô nesse momento? Será que eu estou nesse momento pensando no ser sempre racional, que eu sempre fui e hoje talvez mais emocional um pouco? Não sei se isso... Calma, gente. Que confusão não vai acabar. Essa confusão tá só na minha cabeça. As pessoas, elas são seres emocionais. Todos nós. Quando a gente fala racionalizar, tem gente que fala assim, ah, eu sou... O fulano é racional. É como se as pessoas não tivessem sentimentos. Só que essa história do acolher, ressignificar e transformar, eu falo que sentimentos você não tem só o que sentir. Você tem que pensar. Então, por exemplo, marquei com você às 18 horas. Aí eu ligo pra você às 15 pra 6 e falo, olha, Guto, dá pra gente mudar pras 19? Tive um problema aqui e tal. Beleza. Aí você fala assim, poxa, eu queria tanto entrevistá-la ou bater o papo com ela, mas uma hora, duas horas pra frente, isso vai atrapalhar tanto na minha situação. Aí você fala assim, cara, seria um prazer te receber aqui, mas infelizmente eu não vou conseguir esperar até às 19, porque até começar, tal, 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 a gente vai sair daqui muito tarde do estúdio e eu tenho outros compromissos. Poxa, Guto, mas eu vim de São Paulo, adoraria te entrevistar, mas eu não consigo. Um abraço, tchau, tchau. Fim. Algumas pessoas vão falar, nossa, mas o Guto não tem sentimento. Poderia, aí você fala assim, não, eu pensei, avaliei, adoraria conversar com ela, mas o que ia atrapalhar a minha demanda lá depois, não ia compensar, porque eu ia ter um prejuízo, x, y, z, h. Aí alguém pode falar, mas ele não tem sentimento? Ele tem, só que ele racionaliza, e aí eu que você talvez fosse o Guto de antes. É, por exemplo, nesse exemplo que tu tá dando, eu falaria contigo, eu tentaria encaixar tudo. Sim, e tudo, e nenhum problema. Tipo, agora vem de São Paulo, eu não vou deixar ela na mão. E nenhum problema em relação a isso. Sim. A questão é quando a gente começa a dizer o sims, consistentemente, e aquilo acaba tirando mais de nós do que o que as pessoas entregam. Tudo bem você se flexibilizar hoje, nenhum problema. Agora o problema é você se flexibilizar hoje, amanhã, depois de amanhã, e aí as demandas vão ficando atropeladas, você vai mais tarde pra casa e tudo mais. E aí, o que eu quero dizer com todo esse exemplo que eu dei? Sentimentos, eles não servem só pra ser sentidos, eles servem pra ser pensados. O medo, a ansiedade, a vergonha, a timidez. Tem gente que tem medo de falar em público, aí fala assim, é porque eu sou tímido, não é que você é tímido. Você tem medo do que as pessoas vão dizer a respeito do que você vai falar. É medo do julgamento. Pode ser. É, né? É isso. Existem pessoas mais reservadas. Mas se aquele medo você tem, é o medo do que as pessoas vão pensar a respeito do que você tá falando. É, até foi onde que eu ouvi alguém falar sobre isso, sobre a questão de ser introspectivo e de ser tímido. O cara deu o exemplo que tu nasce ou não introspectivo. Isso, é um traço de personalidade. Exatamente. Mas timidez é medo. É adquirido. É medo do julgamento das pessoas. E agora? Eu sou um tímido comunicativo. Eu falo bastante, mas eu sou um pouco tímido. Ah, você é aquele tímido seletivo. Depende do ambiente. Porque você não sabe como você pode fazer, qual vai ser o julgamento das pessoas, você prefere ler. Pode ser que você seja cauteloso. Ou pode ser que às vezes a timidez vem do medo do que as pessoas vão pensar a respeito do que você vai dizer. Pô, tu sabe que uma vez eu tava conversando com a Nathalie Gudaiol, queridona. E a Nath chamou atenção por uma coisa. Eu, na infância, eu e meus irmãos, na infância, a minha mãe sempre exigiu que nós fôssemos... Nós éramos pobres, a gente tinha dificuldade financeira. E a minha mãe, cara, cada centavo, cada batalha dela era pra gente estudar, dinheiro naquilo ali. Então, a minha mãe investia muito na gente. Ou seja, hoje eu consigo enxergar isso. Todas as frustrações que ela tinha, ela não queria que a gente passasse. Aquilo ali era pro bem da gente. Só que ela tentava nos tornar pessoas perfeitas demais, né? E eu convivi isso a minha vida inteira, assim, muito tempo. Porque eu tinha, no meu inconsciente, eu tinha a obrigação de ser perfeito o tempo todo com absolutamente tudo. E aí você não aceita errar. Como é que você faz? Então, isso sempre foi um problema pra mim. Vou te dar um exemplo. Na prova da UAB, por exemplo, né? Que era o terror de todo mundo que se formava e tal. Quando eu passei, me formei e tal, eu me inscrevi na prova da UAB sem avisar ninguém, sem falar nada. Porque a minha família já tinha essa pressão. Minha mãe tinha essa pressão de tipo, ah, meu filho é um aluno exemplar. Meu filho é um aluno nota 10. Meu filho não sei o que. Não poderia não passar. A carga tava toda em cima de mim. Eu era obrigado a passar. Mas era uma carga que ela tava jogando pra mim. Eu que tinha que lidar com isso, né? Então, mas ali eu já tinha aprendido a lidar com isso. Naquele tempo eu já tinha aprendido a lidar com isso, assim. Eu já tinha aprendido que, tipo, cara, essa carga é só minha. Se eu entrar nessa pilha deles, essa carga é minha. Eu que vou carregar comigo essa carga emocional, sua obrigação de passar. Eu que vou perder noites. Eu que vou me estressar com isso. E eu não quero isso pra mim. Então, quando eu me inscrevi na prova, eu não falei pra ninguém. Cara, eu fiz a prova de uma forma tão leve, assim. Fiquei em casa. Lia, estudava. Passei. Aí depois eu discursivo. Passei. Quando eu passei, eu falei, gente, passei na prova da UAB. Agora só vou pegar na carteirinha. Eu não acredito. Tu não avisou ninguém e tal. Ah, é surpresa. Mas essa coisa de ser perfeito, cara, minha mãe tinha muito isso com a gente e a gente cresceu com isso, com esse traço, assim, com essa obrigação de ser sempre muito perfeito, muito certo com as coisas, sabe? Traz pra vida adulta. E existe uma diferença entre perfeição e excelência. E tem tudo a ver com o que a gente tava falando de ART. Acolher, ressignificar e transformar. Vou fazer um paralelo com o que você me perguntou. A gente vive muito numa era, principalmente nos relacionamentos, que as pessoas precisam se acolher, se aceitar como são, do jeito que são. Sabe essa coisa? Se aceite, se ame, se valide. Só que se você só se aceita, só se acolhe, só se valida e você não ressignifica e não transforma, você fica do jeito que você tá pra todo sempre. Inclusive em coisas ruins, que são prejudiciais pra você e pros outros. Não tá essa era? Se ame, se valide. Exato. Se amar e se aceitar, não é falta de acolhimento. É você ressignificar, é você entender a origem, é você ver se tá errado, se não tá, o que você pode melhorar pra isso e aí se transforma. Por isso que eu falo de ART. Não adianta só se amar e se acolher se você não ressignificar e não transformar. Porque aí você pode dizer assim pra mim, ah, eu sou um cara muito crítico e eu aprendi assim. Sou um cara perfeccionista e você acha que isso é legal. Aí você tem seus filhos. Aí você começa a reproduzir o mesmo comportamento com eles que a sua mãe teve. Ah, isso não é saudável. Não, eu sou assim e aí... Não, isso não é legal. Perfeccionismo é diferente de excelência. A excelência você faz o melhor sabendo que você pode errar. O perfeccionismo, você faz de tudo pra não errar. E não necessariamente você consegue fazer o seu melhor, porque você pira. Boa. E tu sabe que isso é uma verdade, assim. Eu já me peguei em alguns momentos reproduzindo esse comportamento. Eu tenho uma filha de 7 anos e algumas vezes na escola, no começo, eu já me peguei reproduzindo o comportamento da minha mãe com ela. Daí volta e meia, estala, né? Daí tipo, cara, não, o que eu tô fazendo? Tipo, não fez mais que obrigação, tirou um 9. É, não foi... A minha mãe era assim. Eu entendi. Você tem muito mais clareza. É, mas quase lá, assim. Mas teve um dia que eu realmente falei... O que eu quis dizer pra ela, assim? Eu queria estimulá-la, né? Ela chegou e falou pra mim, pai, eu tirei 7. Acho que foi uma coisa assim. Eu falei, pô, a gente tem que tirar um 10. Mas eu, na minha cabeça, meu pensamento era o seguinte, assim. Só que eu não reproduzi isso naquele momento. Depois eu sentei e expliquei pra ela. Depois eu falei, filha, que legal. Acho que tu estudou, o 7 era o que tu conseguiu fazer hoje. Mas, assim, ó. Vamos pegar esse conhecimento que tu tem, que tu conseguiu. E vamos acrescentar mais um pouco. Uma hora a gente chega naquele tão sonhado 10, sabe? Legal. Só que isso demorou pra ela entender. Porque o impacto de eu ter... Na hora. Isso. O impacto de eu já ter, na hora ali, falado pra ela que o 7 não era uma boa coisa. Isso impactou tanto nela que a professora me chamou e ela falava isso pra professora. Eu preciso de um 10, assim, sabe? Ela ficou caçando esse 10, ela ficou caçando esse 10. Porque, tipo, eu preciso ser perfeita pro meu pai, né? Meu pai é meu herói, meu pai é tudo pra mim. Eu preciso ser perfeita pra ele. Como que eu vou tirar o 10 que ele tanto quer? Sabe? Eu não vou ser amada por ele da maneira que eu gostaria. Cara, eu vou te dizer o seguinte. Isso me fez tão mal, mas tão mal, tão mal, tão mal. Eu fiquei assim, ó. Eu acho que até me emocionou um pouco quando eu falo da minha filha. Mas você fez isso na inocência. Cara do céu, assim. Eu juro pra ti, assim, com uns dois meses eu fiquei assim... Aquilo martelando. Martelando aquilo. Até porque demorou. Quando ela tirou aquele 10 que ela bateu, aquele 10, assim, eu vi que ela tirou um caminhão. Daí eu assim, cara, o que eu fiz, sabe? Ela é só uma criança, meu Deus do céu. Claro que eu quero que ela seja a melhor pessoa do mundo, a melhor aluna. Claro que eu quero tudo. Mas essa linha é difícil, né? É. Entre ser muito duro, muito crítico e ser muito mole ali na educação. Porque aí você fala, como é que eu vou estimular sem botar pressão? Exato. Né? Exato. Porque aí você tem medo. Falar assim, ah, toda vez que eu der falar que tá bom, 7, daqui a pouco é 6, daqui a pouco é 6, daqui a pouco é nota vermelha. Os pais pensam isso. Isso. E a gente pacta, assim. E aí, aproveitando que a gente tá falando da infância, Camila, assim, nesse tempo, com as pessoas que tu vem conversando, né? E todo esse contato, assim. Tu acha que a gente, quando adulto, a gente acaba negligenciando a criança que a gente foi? Tipo, a gente, porque a gente tem uma mania de, quando a gente é adolescente, daí a gente vira adulto, a gente meio que ignora a infância, assim. A infância, a gente só lembra, assim, que na infância tu se divertiu. Na infância eu brinquei, eu me diverti, não sei o quê. Mas não é verdade, né? Na infância a gente tá aprendendo e observando muitas coisas dos adultos, a gente traz muitos traumas também. Tem coisas que nos... Eu acho, eu até espero que isso não tenha acontecido com a minha filha, que eu tenha que trabalhar, que eu não tenha traumatizado ela, sabe? Mas tu acha que esse é um dos problemas da gente adulto, assim, negligenciar o nosso passado, a nossa infância? Ou talvez porque a gente não lembra, não tem memória? Ou a gente não tem essa memória porque não vai revisitar? Eu acho importantíssimo. Geralmente as memórias de dor, elas ficam mais fortes. Que é o caso que você falou da sua mãe, você falou algumas coisas do seu pai. As memórias de dor, elas são muito fortes. Mais do que olhar pra infância, se a pessoa não lembra, é entender quais são os comportamentos hoje que trazem alguns problemas. Porque as pessoas acham que você tem que voltar lá na infância, ressignificar lá na infância, voltar tudo o que aconteceu e não necessariamente é isso. Se você não lembra, por exemplo, tem comportamentos improdutivos hoje quando adulto, você tem que olhar pra você hoje o que você faz porque o seu futuro precisa de você e não o seu passado. E não porque você tá deixando o passado pra trás. Mas o que eu quero dizer aqui, não sei se ficou claro, mas é porque algumas pessoas não vão lembrar. E se eu não lembro, como é que eu cuido disso? Através dos comportamentos que você tem hoje. Será que eu sou um cara muito duro? Será que eu sou muito crítico? Ou será que eu sou muito mole? Será que eu consigo me impor? Ou será que hoje eu tô um cara extremamente emocional e eu vou muito mais por aquilo que eu sinto do que na verdade aquilo que eu deveria pensar e agir por aquilo que é certo? O que que tá trazendo hoje problema na minha vida? Por que que meu relacionamento talvez tenha acabado? Qual é a minha porção disso? Não pra se culpar, mas pra você acolher, ressignificar e transformar. E você ter novos comportamentos, nova visão de mundo, porque senão a gente padece. Os relacionamentos estão padecendo, grande parte deles por excesso de crítica, por falta de atenção, porque as pessoas não trazem uma troca justa. Tem alguém ali que tá acostumado a servir mais do que o outro, então você vai conceder, você vai abrir mão de você, você vai tentar fazer de tudo pra agradar. As pessoas vão ficando numa dependência emocional complicadíssima e acabam repetindo coisas que foram feridas lá atrás. Mas ainda que você não lembre, olha pra tua vida agora. O que que tá acontecendo agora que você vai ter recursos suficientes pra conseguir entender. Ainda que você não saiba o que nem como, alguma coisa tá fora do trilho. E aí, vamos construir pro futuro. Boa. Mas assim, pra as pessoas não pensarem que é só críticas, né? A minha mãe... Ela com certeza era uma mulher maravilhosa. Não, a minha mãe é uma pessoa maravilhosa, com certeza. Ela queria o melhor do filho, né? Isso, e assim, tipo, e aí é que tá, né? Claro que algumas coisas a gente impactou, a gente tinha nessa questão um pouquinho de ser perfeito, porque a minha mãe cobrava um pouco disso. Mas, cara, assim, a minha mãe, ela ensinou pra gente uma coisa que a gente traz até hoje, assim. Eu e os meus irmãos, a gente não aceita derrota, sabe? Não existe derrota pra gente. Que legal. Não existe derrota. Tipo... A força dela. É, e não existe, assim, também, tipo, tu te recuperar passando pelas pessoas. A minha mãe nos ensinou até muita dignidade, assim. Muita seriedade nas coisas. E muita garra, assim, pra lutar pelo que é teu, sabe? Não, é o que é teu. Sem passar por cima de ninguém, sem pisar na cabeça de ninguém, né? Mas perdeu hoje, volta pra casa. E aí, sim, né? Acolhe. Acolhe, ressignifica e transforma. Aí a minha mãe, ela tem isso, assim. Cara, te transforma. Volta. E tem essa coisa de sempre se transformar e de sempre... Sempre ser melhor do que ontem. Exatamente, sabe? Assim, tipo, isso é o que a gente tem, assim, que é um legal. Obrigado que ela deixou pra gente, porque é a história dela, assim, sabe? Ela sempre foi uma pessoa... Magnífica. É, mas, tá, três, quatro empregos. Maravilhosa. Saí cedo e volta tarde, sabe? Guilherona. E daí, hoje também eu entendo isso. Daí, hoje eu entendo isso. Lá atrás eu entendia que eu me sentia muito pressionado. Mas hoje eu entendo isso. Eu entendo, pô, quatro... Saio de manhã, quatro empregos, durmo pouco. Tadinho. Mas eu preciso, então, que os meus... Eu não quero ver os meus filhos passando por isso aqui, né? Então, eu entendo que a pressão dela era nesse sentido, assim. E eu nem falo que os pais... É claro que existem pais que são complicadíssimos. Pais abusivos, que cometem atrocidades com seus filhos. Mas, geralmente, esses relatos são daqueles pais amorosíssimos. Que querem o melhor dos seus filhos. Igual você quer da sua filha. É isso. Então, aquele excesso de, tipo, eu quero o melhor. Eu quero que ele dê o melhor. Isso não significa que a pessoa agiu de forma ruim. Ou que a mãe é ruindade. Ou que o pai é ruim. Não. Foi a maneira como foi colocado. E a culpa também não é dos pais. Mas é como aquela pessoinha pequenininha elaborou aquela situação. Porque hoje, um adulto conseguiria dizer... Não, eu entendi o que você está falando. Você quer que eu seja melhor. Sim, sim. Consegue elaborar diferente. A criança, não. Ela é literal. Ela não tem esse discernimento. Não, agora ele falou. Agora é uma verdade. É só por isso. Mas, em nenhum momento aqui, eu pensei... Uma mãe que quer que o filho tire dois... Não, não é uma mãe ruim. Falando na minha filha. Eu tenho outra... Eu sou duas, né? Eu tenho uma de sete e uma de três anos. A Valentina, de sete. E a Alice, de três anos. E só uma passagem curta agora dessa semana. Ela pegou férias e foi trabalhar comigo. Valentina, de sete? Valentina, tem sete. Legal. A Valentina foi trabalhar comigo essa semana. E aí, eu tinha que levá-la para a mãe dela. Eu falei... Valen, eu acho que o pai vai ter que te levar lá para a mamãe. Só que o pai tem coisas para fazer. Então, é o seguinte. Termina de pintar esse negócio. Eu vou te levar. Porque depois eu tenho que fazer muitas coisas, né? Eu estou cheio de outras coisas para fazer. E daí, as crianças te pegam às vezes assim. Ela olhou para mim assim. Então, por que você não começa pelas outras coisas e depois tu me leva para a mamãe? Sete anos. Olhei para ela bem sério. Tá bom. E tudo bem. Ela queria ficar lá. Tudo bem. Queria ficar. Daí, entendi. Eu pensei... Tá, tá. Então, vamos ficar mais um pouquinho. Valen, vale. O pai está de olho. A escola dela está boa. É fruto. O Camila, mas assim, a gente passou, a gente enfrentou essa situação, tu está falando um pouco de relacionamento. Eu acho que essa é a praia que eu estou... A gente está aqui falando umas coisas, mas nós vamos entrar nessa praia que é legal, né? A praia do relacionamento. Porque não sei se todo mundo quer, mas eu pressuponho ainda, eu sou um romântico ainda. Eu pressuponho que as pessoas querem ter alguém, que todo mundo quer, né? Depois que inventaram a palavra emocionada, muito romântico, ficou morto na praia. Pois é, né? Tipo, os caras têm vergonha. Morreu na praia. Cada um sabe de si, né? Também. Mas tudo bem. Mas assim, até onde que é esse limite da parada do autoconhecimento, né? Tipo, eu vou me autoconhecer, porque eu percebo muito assim, eu perguntei isso para a Mari Vabo, quando a Mari esteve aqui. Hoje, as pessoas são muito assim, ó, eu, eu isso, eu aquilo, eu tenho que fazer determinada coisa para eu ser melhor, para eu ser isso, para eu ser aquilo, para eu ser aquilo. E tu vê que nesse mundo do eu, do eu, do eu, parece que não tem espaço para o outro, né? Até onde é esse limite, assim, do autoconhecimento do eu, de eu me autoconhecer, de eu ser uma pessoa boa, de eu ser uma pessoa melhor, e que eu possa entregar também o melhor para o outro, sem que eu seja, na verdade, individualista demais. Egoísta demais, né? Aonde está o time, o limite disso? Eu acho que, na verdade, eu acho não, né? Eu não gosto de falar assim, eu acho. Quanto mais você se conhece, quanto mais você se desenvolve, mais você fica melhor para se relacionar com os outros. O início do autodesenvolvimento, do autoconhecimento, você começa a falar, não, agora eu preciso aprender a falar, não, agora eu vou cuidar de mim, agora eu não quero mais saber das pessoas, você fica um pouco individualista. Com o passar do tempo, você entende que para você ter uma relação bacana, você precisa entregar, na mesma proporção que você exige. Porque não é só sobre mim. Então, peraí, aí nós somos amigos, e aí como eu estou desenvolvendo ali o meu conhecimento pessoal, agora o Guto vai querer se meter na minha vida, e eu vou dizer, não, não se meta, por exemplo. E quando eu for fazer a mesma coisa dentro de uma relação de amizade íntima que nós temos, ah, então eu entendo que tem que ter o quê? Reciprocidade. Só que quanto mais você se desenvolve, mais você fala com jeito, mais você entende que não são todas as guerras que você tem que ganhar, porque que todas as guerras eu preciso ganhar dentro de um relacionamento. Quanto mais autoestima você tem, mais você entende que você não precisa ganhar em tudo. Não, tá bom, isso aqui eu cedo, isso aqui ela faz, e essa aqui é a minha filosofia, e aí é como eu trabalho com os veteranos, é como eu trabalho no meu Instagram. As pessoas estão muito rancorosas, essa é bem da verdade. Todo mundo está falando sobre si, então mulher não presta, homem não presta, cada um na sua, aí eu preciso me desenvolver e tchau, e acabou. Quando na verdade as pessoas só estão machucadas e querendo uma outra metade. Metade não, uma outra pessoa. As pessoas estão querendo. Só que não há limite pra você se conhecer, porque engana-se quem acha que quanto mais a gente melhora por dentro, mais individualista a gente fica. Não, a gente aprende a ser saudável, a se comunicar melhor, a dizer aquilo que você pensa, gosta ou sente, sem ofender. Sabe, a gente começa a desmembrar a questão do ego. Eu falo nos meus treinamentos, até nas minhas lives, que a gente não é um alecrim dourado, santo sem pecado. Todo mundo tem problemas, você enxerga no outro, tem os seus, mas quanto mais você corrige aqui, menos raivoso você vai ficando, menos nervoso você vai ficando, mais nãos você consegue dizer e alguns sims também mais saudáveis você consegue dizer também. Isso não tem limite. Quanto mais você se conhece, melhor você fica e melhores as suas relações ficam também. E tu entende que menos individualista também. Isso seria um mito, no caso. Fica. Na verdade isso aqui é o discurso bonito da internet. Sabe? Porque o discurso do individualismo é pra você construir ali durante um determinado período. Não ouça conselhos, não ouça nada, não ouça nada de ninguém. Isso aqui é coisa bonita de guru falar. Só que geralmente as pessoas falam isso. Estão casadas, estão com o filho, tem família. Não tem como uma pessoa extremamente individualista ter relacionamentos saudáveis com o sogro, com a sogra, com a esposa. Você vai dizer não o tempo todo pra sua mulher? Não. Não vai. Mesmo querendo dizer não, você vai dizer sim. Mesmo cansado. Exato. Então quanto mais você se desenvolve, você entende isso. Só que o discurso da internet hoje é, você só vai ser alguém se você esquecer o mundo e seguir peregrinando sozinho. Ué, isso é uma pessoa ressentida. É. Não. Não, me parece também. Quanto mais você se conhece, mais autoestima você tem. Mais você percebe que as falhas dos outros, elas vão parar de te afetar muito. Você não leva mais pro coração. Você entende que não é pessoal. Sim. E a flexibilidade também vem disso. Eu vejo muitas pessoas, assim, tipo, essa questão da solitude, né? E tipo, ah, eu com as minhas coisas e tal. Cara, eu não sei se eu sou de outra geração. Eu tava pensando isso hoje, engraçado. É tão prazeroso trocar uma ideia com alguém que tem experiências. É tão prazeroso estar no meio de pessoas e conversar, sabe? Mas conversas saudáveis, né? Não estamos falando de gente que traz informação ruim ou fala mal no outro. A gente não tá falando disso. Tá falando realmente, assim, de uma interação bacana, de sentar com pessoas legais que que são divertidas, boas companhias, né? Cara, isso é tão legal. Isso é mais legal do que... É muito gostoso. Só que hoje as pessoas acabam não tendo condição, não conseguem ter um relacionamento e acabam dizendo que adoram a solitude. Na verdade, elas estão se conformando com a solidão que elas têm. Sim. E não é sobre ter um monte de amigos ou um monte de pessoas ou se relacionar com várias pessoas. Mas é você conseguir minimamente estabelecer um relacionamento saudável ali com alguém. E quanto mais você se conhece, mais você descobre o seu potencial e quem são as pessoas que você vai se conectar. Eu acredito que a maturidade também faz você ser mais seletivo. Sim. Isso é um fato. É um fato. Quando você era mais jovem, você tinha um monte de colega, um monte de amigo. Quando você vai crescendo, você vai aprendendo o que? Ser mais seletivo. Você vai tolerando menos algumas coisas. Você não quer se conectar com pessoas que têm um papo ruim e de energia baixa. Tudo bem, faz parte. Mas essa coisa do pregar a solitude, que minha vida é sozinha, geralmente os gurus que pregam isso estão todos casados. É. Estão todos com família, todos com família. Tem os gurus aí também que eu... Não vou dizer que foi alguém que esteve aqui, não. Aqui veio só gente boa. Só gente boa. Mas alguns que eu já tive o prazer de conversar, não aqui, mas fora e tal, da internet. Tipo, às vezes eu vou falar com o cara e o cara tá com o psicológico todo fudido. Tá. E daí eu tô conversando com ele assim, mas ele tá dando conselho na internet. Eu falo, mas tá muito estranha essa parada. Esse cara tá falando pra uma multidão. Exato. E ele desgovernado aqui. Esse cara desequilibrado. Desequilibrado. Tem muita gente arrogante, prepotente, disfarçado de autoestima. Quanto mais prepotente você é e arrogante, menos autoestima você tem. Porque você precisa se colocar num patamar mais alto que o outro pra que você se sinta melhor. Pra você se sentir validado, reconhecido. Então, quanto mais autoestima você tem, menos arrogante e prepotente você é. Sabe aquela mãe ou aquela sogra que você olha e fala, nossa, olha como ela é boazinha. Olha como ela é bacana. Não tô dizendo que ela aceita tudo de todo mundo. Mas você já sabe aquelas pessoas tranquilas? Que não brigam, não enchem o saco, são simples. Essa pessoa tem autoestima pra caramba. Apesar de não parecer. Não, filho, que isso. Bobeira, o moço tava só nervoso. Não tô dizendo pessoas que aceitam tudo de todo mundo. Mas ele não leva pro coração. Ele não se sente confrontado. Essa pessoa tem autoestima. Sim. Quando tu é bem resolvido contigo, assim, são poucas coisas que te abalam, né? Quando você é bem resolvido, poucas pessoas te abalam. Poucas coisas te abalam. E você não leva tudo pro pessoal, nem tudo pro coração. Não. A Camila vai ter que fazer o episódio XYZ. Por exemplo, se eu tivesse que desmarcar. Ai, Guto, será que a gente pode alterar tal coisa? Cara, não vai ser tanto sacrifício pra mim. O meu sacrifício vai ser menor do que o prazer de ter a convidada aqui. Cara, eu vou ajeitar, essa hora eu não consigo. Pode ser tal hora? Você não vai se sentir desrespeitado. Você pode até ficar incomodado com a mudança. Mas não vai falar, nossa, lá no... Tu ficou incomodado com a mudança? Não. Era pra amanhã, né? Nossa parada aqui. Lembra que era, né? A gente ia gravar amanhã, mas a gente tá gravando hoje. É verdade. A gente trocou. Nossa, mas eu não tô nem usando pra isso. Não, foi ótima a mudança. Não, não, eu entendi. Não, e se fosse, eu teria falado pra você. Mas a gente pode até se incomodar. Puts, eu vou ter que fazer uma manobra. Eu tava pensando em alguma coisa se fosse mais tarde hoje. Mas eu vou ter que fazer uma manobra. Mas o prazer de eu estar lá é maior do que a manobra que eu vou ter que fazer. Sim. Tá ótimo, tá tudo bem. E aí eu não vou achar que você tá fazendo isso porque você não me respeita, ou porque você não gosta de mim. E as brigas acontecem nos relacionamentos, nas situações, porque as pessoas levam pro coração isso. Sabe? Ah, se fosse uma pessoa, ou se fosse fulano de tal, ou se não sei o que, ah, ele não teria mudado horário. Eu nem tava lembrando disso, tava sendo bem honesta. As pessoas vão levar pro coração e se sentem ressentidas. Sim. Se sentem que você não tá respeitando, que você tá fazendo isso de propósito. Não acontece isso nos relacionamentos? Acontece. Fulano tá me provocando. Exato. Quem, nossa, que absurdo falar isso pra mim. Ué, mas quem é você que não pode ouvir, às vezes, uma opinião contrária da sua? É, então, às vezes acontece. Não, acontece, já aconteceu, né, no relacionamento da minha parte, da outra parte e tal, né, já aconteceu de, tipo, eu tá tocando uma música e a pessoa, tipo, ah, isso é uma música de término, né, pra mim. Não, não é pra ti, é só uma música que eu ouvi, tá legal de tocar no violão, a harmonia dela é bonita, mas não é uma provocação, sabe, tipo, já aconteceu. É, as pessoas, e é por isso que a gente só acolher, não ressignificar, não transformar isso, acontece. Tem uma pesquisa que eu tava lendo num programa de TV que eu fui a semana passada, na TV Vanguarda, e a gente tava lendo sobre uma pesquisa, o que, na opinião das pessoas, é mais difícil de lidar nos relacionamentos. Os cinco principais motivos, os cinco, nenhum deles falou falta. Falta de sexo, falta de carinho, falta de contato físico. Quais eram os problemas? Alta crítica, reclamação, falta de atenção, falta de diálogo, não tem clareza nas coisas, tudo isso foram os cinco, dentro daquela pesquisa, os cinco problemas mais pontuados, que mais faziam os relacionamentos chegar ao fim. E tem gente que fala assim, ah, falta de beijo, falta de sexo, isso dá, claro, dá problema. Mas você não perde a intimidade se as outras coisas estiverem bem. Como é que você vai ter uma noite de amor com a tua mulher, com a tua esposa, com a tua namorada, sendo que meia hora antes vocês quebraram o pau? Ela viu você tocando uma música achando que era pro término de vocês. Não vai rolar. Boa, boa. Já aconteceu também de estar num relacionamento e acontecer isso assim, sabe? Mas aí com o tempo tu vai vendo que é problemático. Do tipo, não, eu já pego um pouquinho mais a linha pra ti. É, de realmente acontecer isso, tipo, a relação sexual era, não interessava, tá brigado, não tá brigado, vai transar igual e vamos transar igual e vamos se curtir, tá tudo certo. Isso tudo dura um tempo. Depois, tu olha assim, cara, chega uma hora que tu olha assim, tipo, tudo a gente tá tentando resolver aqui, né? Tudo a gente... Os problemas da cozinha na cama. Exatamente, né? Isso é tão problemático, né? É, acontece. Sexo é muito legal, é tudo muito divertido, tá com a pessoa... Mas ele tem que ser uma consequência da conexão de vocês. É. Não, ali a gente era bem conectado. Não, sim, tô falando assim. Mas assim, por exemplo, vocês resolviam os problemas de briga? É, não, nem sempre, entendeu? Porque vai jogando pra debaixo do tapete. Isso. E no outro dia nós estávamos em silêncio, calados um com o outro, mas transávamos. E o silêncio foi matando o relacionamento. Ah, mas isso daí pra algumas pessoas ia ser maravilhoso, né? Pô, irmão, como assim você largou? Como assim você terminou dependendo do cara? Ele vai falar assim, você é bom. Boa, boa, boa. Faça terapia. Bom, você tava naquela época, por isso que você tá confuso. Por isso que você tá todo enrolado. Ah, você tá achando claro? Você tinha um relacionamento, meu Deus do céu, vamos falar pra você. É. Eu acho que é, será que é isso? Vou repensar, vou repensar. Aí ligar pra isso. Nem sei como é que tá a tua vida, né? Com muito respeito a qualquer situação que você tem. É, minha vida tá, ela tá. Ela tá, sabe o quê? Conta pro povo. Que confusão. Que confusão. Ela tá uma confusão danada, né? Fala aí, que confusão. É o seguinte, eu não falei isso. Galera, vocês que estão assistindo a gente aí, dá aquela moral, né? Faz o YouTube fazer o nosso vídeo girar aqui, pra entender que ela é relevante. Dá o teu like, né? Compartilha com os amigos, comenta. Fala aí sobre o que a gente vem conversando aqui, né? Até agora. Porque a câmera é legal, né? Desenvolta, vai falando e tal. Eu tô aqui, não preciso nem falar muito. Geralmente eu falo bastante, né? Geralmente eu falo bastante, mas hoje... Tô atropelando? Não, tá show, tá legal. Que bom, que bom. Entendeu? A gente tá na mesma proporção daquilo que a gente falou agora, do silêncio e do falar. Aqui é pra falar. É isso aí. Mas as pessoas tão morrendo dentro dos relacionamentos. Porque tem algumas coisas assim que acontecem, sabe? Todo mundo acha que o outro tem que fazer o outro feliz. Ah, porque ele tem que me dar tal coisa, porque ela tem que fazer tal coisa. O que você tá entregando pra isso na mesma proporção? Sabe aquela coisa de direitos e deveres na mesma proporção? Não tem. Não é só pelo fato de você existir na minha vida e você não faz nada por mim, que eu tenho que derramar um caminhão de coisas em cima de você. Se a troca não for justa, não tem relacionamento. Se uma pessoa tá entregando demais e fazendo demais, tem gente sobrecarregada. Não tem relacionamento. Mas também tu não concorda que o seguinte, assim, ó... Há uma ideia também de romantizar muito o relacionamento, tá? Concordo. Porque, assim, muitas vezes o outro ele tá entregando. Tu que não tá observando. Perfeito. Mas o outro tá entregando, né? Perfeito. Eu vou te dar um exemplo, é... Cara, assim, gente, não entenda como materialismo não é nada disso, tá? Ah, o povo já te conhece. Eu acho, quero... E só não me viram de gravata ainda, é a primeira vez. Mas, tudo bem, é assim, ó... Já aconteceu comigo num relacionamento de... E aí eu fiquei muito brabo e acabei falando algumas coisas pra pessoa. Mas a pessoa chegar pra mim e falar... Ah, tu não é romântico? Tu não me deu flores. Eu nunca recebi flores. Claro que aquilo pode ser importante pra ela. Aquilo, ela é mais romântica e tal. E talvez foi uma falha minha também ali. Sim. Tá? Mas também é o seguinte, assim, daí eu cheguei pra pessoa e falei assim... Cara, veja como tu entrou no relacionamento e veja como tu estás agora. Veja alguns sacrifícios que eu fiz pra comprar algumas coisas que hoje tu tem e que tu não tinha. E talvez isso tenha me dado muito mais dificuldade de adquirir, de te dar. Perfeito. E eu, na verdade, fiquei concentrado muito mais tempo tentando adquirir, guardando dinheiro. E tal, pra te dar aquilo ali, porque... Eu dei a minha vida, mas não dei um buquê de flores. Entendeu? Era a minha forma de te entregar aquilo, sabe? A minha forma de te entregar o meu carinho, o meu amor, era não só materializando. Te entreguei de outras formas. Vamos colocar nesse ponto, né? Então, veja só. Tá vendo isso aqui? Pô, isso aqui, cara, foi sacrifício. Às vezes eu tive que fazer uma hora a mais. Às vezes eu tive que trabalhar final de semana pra poder ter isso aqui, pra poder te dar. Eu nem precisava fazer, mas eu queria realizar aquilo pra ti, entendeu? Eu não te dei flores, mas te levei em vários... Eu sou um cara, assim, por exemplo, eu sou muito caseiro. Eu gosto muito de fazer as coisas em casa, né? Às vezes eu tava num relacionamento e a pessoa gostava um pouquinho mais de sair e tal. E aí é que tá. O meu buquê de flores era isso, entendeu? Era o seu tempo, era a sua vida. Era entregar isso pra ela, assim. Tipo, pô, beleza, ó, vou separar uma graninha aqui pra gente dar um rolê mais legal e tal, entendeu? E aí talvez ela não tenha observado isso. Assim como eu também, claro. Tive algumas falhas de não observar algumas coisas. Eu até tive uma conversa com ela uma vez, um pouco sobre isso, né? Sobre o que ela entregava em casa. E ela entregava muito, assim, principalmente com as minhas filhas. Ela não é mãe das minhas filhas. Mas ela entregava muito em relação ao carinho, ao cuidado. Ela entregava muito isso. Só que ficou habitual e talvez eu não elogiava mais. Eu não falava mais. Às vezes a pessoa quer também ser reconhecida, né? Pelo que tá fazendo pelo outro, né? Sempre. E eu acho que às vezes a gente não fala muito sobre isso. Então foram os erros, assim, que hoje eu também vejo que é um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, né? Mas isso que você falou é muito legal. Porque as pessoas às vezes acham que você não serve pra mim ou que eu não sirvo pra você porque você não tá me entregando aquilo que eu gostaria que você entregasse. Mas tudo aquilo que você entrega, eu acho que é obrigação. É aquilo que eu falei, direitos e deveres. As pessoas estão enxergando o outro com uma venda nos olhos. As pessoas estão enxergando com um óculos distorcido. E às vezes eu tô pronta pra achar todos os seus defeitos. Mas não consigo achar uma única qualidade. Você tá pronto pra me criticar em todos os defeitos que você acredita que eu tenho. Mas e as coisas que eu faço por você? E as coisas que eu entrego pra nós? E as coisas que eu faço por essa amizade ou por esse relacionamento? Cadê? Você consegue enxergar? Ou você só enxerga aquilo que te falta? Sim. Posso melhorar em vários aspectos. Mas minimamente reconheça aquilo que eu tô fazendo. Eu posso talvez não estar elogiando da mesma forma como você gostaria. Mas olha quanto eu tô me sacrificando. Ah, eu tô... Eu lavo, passo, cozinho porque determinada coisa eu não fiz. Eu não sirvo, eu não presto pra nada. Eu pago, eu faço, eu aconteço. Mas porque eu não dei o buquê de flores, eu também não presto pra nada. Que tipo de relacionamento é esse? É onde eu falei. As pessoas estão muito preparadas pra receber. Mas não estão preparadas na mesma proporção pra reconhecer aquilo que o outro faz pra elas. É isso, as pessoas olham o mundo com um óculos. Chama distorção isso, na verdade, né? É uma distorção, inclusive, na psicologia. E mais assim, tem essa coisa também do... Pega, por exemplo, eu... Cara, se eu tô em casa, tu me traz, sei lá, uma bebida, que seja, uma água, qualquer coisa. Sabe? Pô, tipo, eu fico muito grato. Só que eu talvez possa ter esse problema de, tipo, eu agradeço ou obrigado por me trazer e tal. Só que eu, tipo, não estendo o tapete vermelho pra ti e fico falando Cara, pô, tu foi sensacional porque tu lembrou de mim hoje e tal, entendeu? Mas eu agradeço, né? Bom, obrigado, pessoal. E lá no meu íntimo também, eu tô muito contente com aquilo. Assim, pô, a pessoa tá cuidando de mim. Ela tá preocupada comigo. Ela se preocupou, ela trouxe alguma coisa pra mim. Mas todo mundo quer estrelinha, né? Pessoas querem estrelinha. E a gente, às vezes, tem medo de falar, pô, mimimi, né? Isso, né? Milindri. Mas se a pessoa, ela tá presenteando, ela quer entender e ganhar o bottom do tipo, você me fez feliz hoje. Eu reconheço como a pessoa que me fez feliz hoje, sabe? É tipo assim, ah, que legal a caneca. Não, eu adorei. Eu vou, na hora que terminar, vou falar assim, eu vou, adoro, eu adoro caneca. Ah, é? E aonde eu tô hospedada, só tem xícara. E eu comprei chá. E agora tu tem uma caneca. E agora eu tenho uma caneca pra tomar meu chá. É assim, eu não vou te dizer que se tu quiser postar assim, não vou dizer que a gente dá a caneca pra pessoa postar na rede social dela, ajudar no nosso engajamento. É claro que eu vou postar. Porque não é isso, a gente dá de coração. Eu vou postar e vou falar do meu chá aqui, Gutão, olha aqui, ó, caneca, falando do meu chá de morango. É. Boa. E assim... Tá vendo como as pessoas sentem felizes? Isso. Porque você entendeu que pra mim foi legal? Você não sente uma coisa gostosa? Sim, sim. Ai, que legal, vou fazer meu chá, vou isso, vou aquilo. Se você for ver, na prática, é uma caneca, simples, que nem custou tanto assim pra você esse ato. Para! Calma, calma. Mas existe um movimento do carinho, da homenagem, do programa, de você, de eu me sentir parte. Sim. E quando a gente reconhece isso, você fala, pô, tá vendo? Que legal. Que legal. Eu vou presentear o próximo. Fez sentido. A gente se sente satisfeito. Pô, é isso. Eu acho que, e assim, e aí sendo sincero contigo, a gente aqui, no Que Confusão, no podcast, a gente, não é uma tática, não é técnica nada, a gente realmente é assim. Isso é nosso, assim, a gente gosta que a pessoa, pô, que vê, que ela tem uma experiência que confusão, assim, cara, fui, foi legal, fui acolhido, me senti bem, eu ganhei até caneca. Me senti em casa. Exatamente. Tipo, a gente tem isso, isso é nosso, é da gente mesmo, você sabe? Não é uma tática realmente pra que o convidado se solte, se fosse soltar a gente dar uma bebida, né? Sim, tinha um taço de vinho aqui, verdade. Ô, Cami, mas assim, ó, tá. Porque tem muita gente que vem de, né, o autoconhecimento, o relacionamento perfeito. Ah, vamos dizer o seguinte, duas pessoas em dia com autoconhecimento, pessoas maravilhosas que se encontram, beleza, estão vivendo um relacionamento... Autoconhecimento é pra sempre, gente. É, estão vivendo um relacionamento extraordinário, só que assim, tem muito mito, né, da pessoa que tipo, ah, tá, as pessoas vão se autoconhecer e elas nunca mais vão errar, umas com as outras, elas nunca mais vão trair, elas nunca mais, né, o amor não vai acabar. Ah, nunca mais vão brigar. Exatamente. Relacionamento de internet não existe. Boa. Essa coisa, as pessoas acham, ah, o meu relacionamento, ele não tá bacana porque não é igual o da fulana. Meu relacionamento não tá legal porque eles não brindam, porque eu não brindo em Paris igual o outro, porque eu não vou pra não sei pra onde. Isso é uma fração editada de um relacionamento que não diz a verdade. Enquanto as pessoas basearem o seu relacionamento pelo relacionamento dos outros da internet, isso vai dar um problema pra vida delas. porque elas começam a achar que só elas vivem problema, que só elas não se divertem, só elas, o filho é mal criado, quando na verdade é um problema enfrentado por todo mundo. Então você compara uma vida real por uma fração de uma vida editada no Instagram. Se você comparar, tá fadado ao fracasso. Essa questão assim, já que a gente tocou nesse assunto, né, dessa questão de relacionamento de traição, né, já aconteceu contigo e assim, isso já aconteceu em pontos da tua vida que tu estava diferente, num ponto da vida que tu ainda tava exercitando autoconhecimento e em algum ponto da vida que já tava mais evoluído assim, vamos dizer assim, né, e se isso aconteceu assim, como é que impactou pra ti nesses dois momentos assim de vida? Do que de traição? É, se aconteceu, né, não sei se aconteceu. Já, já aconteceu, já aconteceu. Algumas vezes. É? Não no meu relacionamento atual. Tá. Mas isso, você olha assim pra trás, no fundo, no fundo, eu já sabia quem ele era. Eu já sabia quem era a pessoa. Me magoou, mas não me surpreendeu, sabe? A traição aconteceu, me decepcionou, mas não me surpreendeu. Porque no fundo eu já sabia quem ele era. Mas eu era muito novinha, ele era um pouquinho mais velho do que eu e traiu algumas vezes, mas a campeã foi que ele me traía com a minha vizinha de frente. Nossa. Então ele falava assim pra mim, ó, tô chegando. Aí eu tinha que abrir o portão da garagem rápido, porque ele falou que ele tava com medo de ser assaltado. Quando, na verdade, ele não queria deixar o carro parado na porta da minha casa, porque a vizinha de frente talvez imaginasse que a gente não tava mais junta. Olha que loucura. E como eu era nova, eu dormia mais cedo, eu não saía, não voltava tarde, então ele saía da minha casa e pegava ela na casa dela. É. E aí eu lembro que a gente acabou terminando por uma série de coisas que aconteceu. Foi engraçado isso. Conta, conta. Conta pra gente que também a gente gosta de corte, de like. Essas coisas parecem que dão like, eu não sei. Não, mas são histórias reais mesmo, né? E aí ele, não sei quantos meses ele já tava me traindo, né, ali, só que num determinado momento, provavelmente ele estabeleceu um relacionamento com ela. Certo. Né? E tava tentando levar as duas. Detalhe, na mesma rua, na mesma quadra, no mesmo quarteirão. Uma diferente pra outra. Praticamente. Ela era ali e a minha casa era aqui, sei lá, 50 metros. 40 metros. Você não conseguiu chegar pela sacada uma da outra, não? Era a casa. Dava pra enxergar o carro dele na porta da casa dela. Meu Deus. E na porta da minha casa, não tinha como. Não tinha como eu sair da minha casa e não ver que o carro dele tava lá ou vice-versa. Sim. Então, durante uns dois meses, ele me ligava, ó, tô chegando. Aí eu tinha que abrir o portão. Tá. E teve vezes dele não abrir o portão e demorar, ele brigar, acontecer, fazer, e depois eu descobri o porquê. Sim. Só que quando a gente terminou, ele continuava me ligando algumas vezes e uma vez ela pegou essa situação lá no celular dele e veio tomar satisfação, né? Ele veio num domingo à noite na minha casa e disse assim, olha, a fulana pegou sua ligação, não sei o que eu faço. Olha que absurdo. E aí eu achei aquilo de uma crueldade, de uma frieza. O cara pediu pra eu passar pano pra uma merda que ele tava fazendo com a atual namorada, sendo que ele me traiu com ela. Olha a cabeça do ser humano. Aí eu falei, não, tudo bem, fica tranquilo. Ela vai vir aqui falar com você e eu tô vindo aqui antes pra evitar um escândalo, pra evitar uma surpresa. Falei, tá bom. Ela tá vindo já? Tá vindo. Fiquei lá na porta esperando. Ela chegou com o carro marrenta. Escuta aqui, que história é essa de você estar ligando com o meu namorado? O que vocês estão se falando? Eu preciso saber o que tá acontecendo. E aí eu olhei assim, bem dentro do olho da... E falei assim, me perdoa. Me perdoa, porque eu realmente não aceito o fim do relacionamento. Eu lembro que ela fez até uma expressão assim dentro do carro. E ele do lado, ele tava ficando transparente, assim. Ele era um cara mais moreno. Ele tava ficando transparente. E eu falei, olha, eu não superei esse término. Eu não consigo me conformar. Mas me desculpa, me perdoa. Realmente, a responsabilidade de tudo isso é minha. A culpa é minha. Fica tranquila. Eu nunca mais vou atrapalhar o seu relacionamento com ele. Vocês vão ser felizes e tal e tal. E ali não tinha o que ela brigar. Porque eu reconheci um erro. Nossa, acho que não era meu. Eu me falava com ele, claro. Mas não era uma iniciativa ali só minha. Tava naquele término, inconformada. E ele me procurava e tudo mais. E aí ele olhou e falou, olha, fica tranquila. Esse cara gosta mesmo de você. Eu insisto, mas não acontece nada e tal e tal. E tá bom. Sejam felizes. Deus abençoe. Oito meses depois eles se casaram. Tudo bem. Camila, por que você fez isso? Anos depois, eu tava num lugar, tava jantando. E ele me encontrou, sem querer. Na mesma região e tal. E aí ele com aquele jeitão dele, paquerando e tal. E eu falei, nossa, não muda. Eu sou safada. E ele falou assim, cara, eu tenho uma dúvida. Já passou muitos anos e tal. Por que você fez isso aquele dia? Isso nunca me saiu da cabeça. Por que é que você falou, assumiu toda a culpa pra você, responsabilidade pra você? Eu falei, porque ela não tinha que ir na porta da minha casa. Eu era muito mais jovem do que ela. Eu não tinha a menor necessidade dela ir lá, esfregar a situação na minha cara. Dizendo, ó, eu tô com ele. Uma mulher que sofreu pelo relacionamento. Mas eu fiz de tudo pra que vocês ficassem juntos. Porque o maior castigo que ela poderia ter na vida e você... O maior castigo que ela poderia ter na vida é casar com você. E foi isso que aconteceu. E ela pagou dez vezes mais do que eu senti naquela ocasião. Ela pagou dez vezes mais. Porque todo mundo sabe quem você é, o mulherinho que você é. E ele traiu ela centenas e dezenas de vezes. E aí, por que eu contei com o texto, eu não sei. Mas foi uma das traições e como eu saí desse seixo. Pois é. Aí aquela música do Revelação faz muito sentido agora, né? Qual é? Muito mais perigosa que bola perdida. É, mulher traída. Eu não me vinguei. Ah, vingou, vingou. Foi do jeito que ele queria? Eu ia atrapalhar o relacionamento dele? Ele escolheu ficar com ela, me traiu durante meses. Ia na minha casa escondido, sendo que ele já estava tendo um relacionamento com ela. Sabe, mentindo, acontecendo. Brigava quando eu demorava pra abrir o portão. Então, o que ele merece é estar com ela. Então, assim, eu vou te dizer o seguinte. Nesse momento, com essa decisão, teu nível de autoconhecimento estava bom mesmo. Porque quando a gente, assim, tipo, ó... Tu sabe que a bomba está aqui. E tu tem toda essa calma dela. Mas eu era jovem. Eu já era jovem e já era esperta. É que eu estava estudando já. É, já joga assim, ó, tipo, ó... Quer saber de uma coisa? Vai lá. E o problema agora é tudo seu. É tudo seu. Pega essa bomba, querida. É um favor que você me fez. Mas hoje eu penso, sabia? Se hoje eu tenho um relacionamento e o meu marido me trai ou me troca, acontece... As pessoas não são obrigadas a ficar umas com as outras. Mas se é uma relação de sacanagem, foi o que aconteceu. Ali, normalizando uma situação merda. Por que é? A pessoa me fez um favor. Ela não roubou meu marido ou meu namorado. Ela roubou meu problema. Então, esse problema era meu, agora é seu. Toma cuidado, filhona. Porque o lugar da principal você está ocupando. Mas o seu lugar está vago. E daqui a pouco ele coloca outro no seu lugar. Você é um pata. A questão é a gente normalizar, sabe, Guto? Que o ser humano erra. Que o ser humano está em constante aprendizado. Que às vezes ele traz coisas culturais. Coisas da infância. E que ele acaba fazendo e cometendo erros. Mas uma coisa é o seguinte. Não dá para a gente normalizar aquilo que é errado. Porque se não fosse errado, as pessoas vão fazer escondida. Exato. Sabe aqueles homens que vivem tendo um monte de amante, um monte de namorada e até mulheres. E aplicativo. Não vamos normalizar isso. Porque se fosse com a outra pessoa, a pessoa não ia gostar. Ah, eu tenho desejos, eu tenho vontade, a mulherada, os homens estão terríveis. A culpa é só de quem está em um relacionamento. Não normaliza isso. Eu acho que isso é um grande problema hoje das pessoas. Não dá para a gente normalizar. Até as pessoas que fazem, tem que saber que você está errado. Se você for pego, você vai magoar. Você vai ferir. Você vai passar vergonha na sua família. Sabe? Não, eu acho que é de todo modo. Tipo, tu está com alguém. Hoje eu penso isso. Eu já errei muito. Mas hoje eu também penso isso assim. Cara, se tu está com alguém, quando tu não está, aquela pessoa não está fisicamente contigo, mas ainda assim, vocês representam um relacionamento. As pessoas sabem que vocês estão juntos, né? Isso acontecia comigo, assim. Já aconteceu algumas vezes. De eu chegar em casa e comunicar, assim. Não vou dizer que era tudo. Mas uma pessoa me abordava. E eu chegava lá e falava, cara, pô, eu estou comprometido e tal. Nesse momento, eu realmente estou focado no meu relacionamento. A pessoa não me abordava mais, eu realmente não falava mais desse assunto e morreu, né? Se a pessoa falava comigo mais algumas vezes, eu continuava dizendo que não, mas eu comunicava isso para a pessoa do meu relacionamento. Falava, tipo, cara, aconteceu isso, isso, isso. Essa pessoa já, né, algumas vezes já aconteceu e tal. Mas eu já deixei muito claro isso, isso. A pessoa daí se aconselhava com uma amiga e a amiga dizia que eu, na verdade, estava tentando... Provocar ciúme. Estava tentando provocar ciúme, que eu estava tentando me validar, mostrar a minha importância dentro do relacionamento. E aí eu falei, olha, a tua amiga é tão infantil quanto tu, porque, na verdade, eu só estou demonstrando para ti que eu, de fato, estou dentro desse relacionamento, que teve uma situação que foi estranha e que isso, aquela pessoa conversando comigo, eu também não sei o que ela passa para frente. E as pessoas, às vezes, a veem conversando comigo e elas podem estar falando que... Ela pode estar falando que eu estou dando pressa ou está rolando um clima ou alguma coisa. Então, eu já estou te deixando a par disso, porque eu não quero que tu saia daqui e entre numa rodinha depois ou vá em algum lugar e as pessoas fiquem comentando isso a teu respeito. Na minha concepção, é a forma de mostrar respeito pela tua pessoa e pelo relacionamento que a gente tem. Mas se tu entende que eu estou me validando através disso, eu não comento mais. Está tudo bem para mim. Porque eu penso que é o seguinte, eu gostaria que ela fizesse a mesma coisa do contrário. Eu entenderia que se ela ficou de conversinha, de dando cordinha para outros caras, para mim, isso para mim já está... Ou se não é uma traição, está muito perto, entendeu? É só uma questão de oportunidade. Exatamente. Então, eu só comunicava porque eu não queria que ela chegasse em algum lugar e não estivesse ciente do que aconteceu, entendeu? As pessoas, ó, está ciente com aquela pessoa lá, né? Isso, 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 isso. Sei lá, era a minha forma de entender que eu estava mostrando respeito. E se fosse mesmo, está ótimo. Só que tem muito relacionamento indo para o buraco hoje por conta de conselho maldado de amigo ou de amiga. Sim. E aí as pessoas pegam aquele conselho e começam a agir ou começam a viver de acordo com se aquilo fosse... Aliás, começam a viver e começam a agir como se aquilo fosse uma verdade absoluta do mundo. Só que a pessoa dá conselho baseado na visão dela, baseado no que ela vive ou talvez daquilo que ela faria. E não de verdade o que corresponde à realidade. Só que tem muito relacionamento que às vezes acaba, que dá problema porque fica ouvindo conselho de amigo, conselho de amiga. Para com esse negócio. Quer desabafar? Desabafa. Mas nem todo mundo tem condição de ajudar você dentro de um relacionamento. As pessoas não têm autoridade, não têm conhecimento. E detalhe, em posse das suas fragilidades elas podem fazer o que elas quiserem. Não vou dizer que é todo mundo, mas tem um caso de uma pessoa conhecida minha e que ela desabafava as fragilidades dela com uma pessoa muito próxima dela. Hoje essa pessoa que ela desabafava todas as fragilidades, dava todo o mapa do tesouro, e está casada com o ex-marido dela. Meu Deus. É uma pessoa próxima a mim. Que confusão, hein? Que confusão. Que confusão. É verdade, isso aí foi um problema seríssimo. Ah, meu marido isso, meu marido aquilo, meu marido aquilo. E começava, começava, começava. A pessoa não tinha autoridade, não tinha nada e ela desabafava. O que essa pessoa começou a usar? Tudo aquilo que faltava no relacionamento. Então, vamos supor, ela, eu, vamos supor, sei lá, eu chego com a minha amiga e falo assim, ah, o Armando está reclamando que eu não elogio ele, ou que está faltando mais intimidade na cama, ou que eu não cozinho para ele, exemplo. Ah, leva uma sobremesa para ele, nosso negócio. Ai, tudo que eu mais queria é um marido mais fogoso. Ah, sei lá. E se você vai plantando a sementinha um dia, outro dia, outro dia, outro dia? O dia que esse cara está a pé da vida com a mulher, qual é a primeira pessoa que ele pensa? Nela, ela está disponível. E foi isso que aconteceu. Ela casou com o cara. E ela é uma pessoa extremamente íntima e próxima. Essa questão de proximidade aí, assim, até porque a gente fez o contato com o João, né? Através do João, viu essa história, enrola um não. Não vou entrar na rede, assim, não vou falar muito disso. Sim. Mas a galera fala muito dessa questão da amizade, né? Da amizade homem e mulher, assim. E aí tu está falando um pouquinho dessa questão da proximidade da amizade, assim. Tu acha que realmente não existe essa amizade homem e mulher? Eu acho que tem ressalvas numa amizade entre homem e mulher. Existe amizade, só que não dá para você tratar o seu amigo como se ele fosse a sua amiga. Não dá para tratar a sua amiga como se ela fosse seu amigo. Porque não é assim que funciona. O homem, ele se atrai pela mulher, ele vai querer estar próximo. Isso você acaba alimentando os monstrinhos e as carências que tem da pessoa. Pode ser que um caso ou outro aconteça? Acontece. Pode acontecer. Mas isso é uma exceção, não é a regra. Porque imagina, você tem uma amiga bonita, cheirosa, toda maravilhosa. Ela é muito próxima, é um elogio, é um carinho, é um uíso, é uma ligação, um momento de carência. Pode acontecer uma vulnerabilidade dentro do relacionamento. Até porque a maioria das traições acontecem dentro do ambiente conhecido. Exato. Cunhado, cunhada, cunhado, cumpadre, comadre, amigos, melhores amigos, padrinhos de casamento. Quantas histórias você não vê isso? Porque a proximidade, não dá para a gente ser inocente. Vamos ser sinceros. Não dá para você ser inocente e achar que você vai olhar para uma amiga sua, ainda que você a considere como amiga. Você vai olhar e fala assim, ela está cheirosa. Pega você do dia atravessado. Sempre, sempre, sempre. Não dá para você tratar ela como se fosse seu brother. E vice-versa. É, eu esses dias eu estava falando com um amigo sobre isso lá no escritório. O outro colega lá do escritório. Principalmente para homem, tá? Mais ainda do que para mulher. É mais só essa mulher olhar o cara como amigo do que o homem olhar a mulher como amiga. Será? Ah, eu tenho essas dúvidas hoje em dia. Não, tudo bem. Vamos dizer assim, na maioria, assim. Eu já fui até, recebi bastante hate por conta disso, assim. Ah, sua mente é doentia. Eu não estou falando de mente doentia. Eu estou falando de biologia. As pessoas sempre têm atração. As pessoas estão carentes. As pessoas estão precisando de atenção. Cara, como que você não vai? Você olha para uma mulher, ela é bonita, cheirosa, inteligente. Você admira. Como que você não vai ter atração? Tudo bem, você pode ter atração. Mantenha uma distância segura. Agora vai todo dia martelando ali, ó. É, isso até também é uma coisa que eu também falo, assim. Tu está com uma mina legal, uma mina bonita, tá? Óbvio. O que vai acontecer de ela receber cantada? Óbvio que ela vai... Óbvio também que ela está olhando para o mundo, ela enxerga alguém que é bonito também e tal, né? Mas é o que eu sempre falo. A questão da responsabilidade do relacionamento é o que tu faz com essa informação. A pessoa foi e te cantou. Se tu está num relacionamento, tem que deixar isso claro para aquela pessoa. Se tu não deixou claro, daí para mim aí é onde mora o problema, né? O problema não é que alguém chegou, ah, alguém chegou e me cantou. Ou alguém deu em cima de mim. Ou eu achei alguém bonito. Tudo isso pode acontecer. Mas a questão realmente... Mas isso é mais fácil de você lidar. Porque uma coisa é você chegar... Hoje, eu recebi uma cantada de um cara do nada. Nossa, Camila. Oi, tudo bem? Te vi lá no que confusão. Eu sou lá, um exemplo. Aí, pum, você não espera. É a surpresa. Agora, no relacionamento de amizade, é todo dia um pouquinho. É construído. Hoje, amanhã, amanhã, amanhã. Não dá para a gente trabalhar, que as pessoas não podem se relacionar. Nossa, eu vou odiar o meu amigo. Não é isso. Mas não fuja da aparência do mal. Não fica alimentando aquele monstrinho, aquela sua carência. Porque a pessoa vai falar exatamente aquilo que você quer ouvir. Entende? Porque você não vive a rotina do dia a dia. Então, é mais fácil você alimentar aquela atração para aquela pessoa, porque não é hoje. É um centímetro hoje, um centímetro amanhã, um centímetro amanhã, um centímetro amanhã. Que isso faz com que seja mais perigoso. E os números mostram isso. E aquela pessoa está sempre mostrando para o outro que pode resolver o problema que você está vivendo com aquele outro. Acolhedor, presente, disponível. É claro que você vai se envolver. Não é de primeira, mas é uma relação construída. Uma coisa é você ter atração. Outra coisa é alimentar o desejo. São coisas completamente diferentes. Sabe? A atração, você fala, opa, gosto, sinto. Exato. Como que você faz isso? Vira as costas, foge no alimento. Acabou, no outro dia você nem lembra. Exato. É assim que os seres humanos saudáveis devem viver. Porque eu falo assim, poxa, você vai beber cachaça todo dia? Não bebe, né? Mesmo que goste. Não vai poder a todo momento. Sim. Está com uma diabetes, vai comer chocolate? O ideal é que não. Não é porque você tem vontade de fazer tudo o que você tem. Senão a gente saia matando as pessoas. É todo mundo contratar você. Se todo mundo fizer o que tem vontade, ia ter bastante trabalho para você. Aí eu não ia gravar o Que Confusão nunca mais. Aí eu não ia ter mais tempo. Não, não, não. Já não tenho. Não ia dar. Já deixei claro. Estou aqui hoje de gravata porque não deu tempo de sair do escritório, vir para cá e botar outra roupa e tal. Se hoje você tivesse... Posso fazer uma pergunta? Pode. Se hoje, por exemplo, um cara chegou para você pedindo para você defendê-lo. Já. Porque ele tinha um relacionamento e ele aplicou um golpe financeiro na ex-parceira dele. Como que você lida com essa situação? Você descobre no meio do processo, você já aceitou a causa. Tá. Eu sei que você pode ficar constrangido aí com o pessoal. Se já aceitou a causa, você tem uma questão ética como profissional. O que você lida com isso no meio da causa quando você descobre que o cara é culpável, por exemplo? Não, assim... O advogado, de uma maneira geral, a gente, na verdade, é só o intermediário em relação ao direito. A minha questão é o direito. Você está no seu programa, né? Eu estou naquele momento. A questão ali do direito por si só, né? Vou analisar o direito. Vou analisar, na verdade, de que forma que eu posso defender. O que ele tem ou o que ele não tem direito. A questão moral eu vou excluir nesse momento. Eu não vou ter essa questão, esse contato com ele. Agora, se ele mentiu para mim e não me contou exatamente tudo o que eu precisava para fazer a melhor defesa. Isso é que vai me deixar muito bravo com ele. Entendi. Porque eu vou abstrair essa questão moral, né? Vou atuar só na questão legal. E tu sabe que... Eu perguntei isso. Tem muito golpe, desculpa. Tem muito golpe hoje em dia. Relacionamento? É. Sim. E está cada vez maior? Tá. O que está acontecendo? E agora? Eu sei que é uma pergunta que nós dois podemos responder. A gente pode... Mas golpe, tu dizes, golpe emocional, golpe material? De financeira nos relacionamentos, Tinder, essas coisas. As pessoas estão acreditando muito nas promessas das pessoas. Eu vejo isso que o nível de carência e solidão acaba, às vezes, batendo a porta. E a pessoa, na expectativa de não perder o outro, acaba cedendo alguns pedidos. É. Fato. Fato. Mas isso está acontecendo em uma demanda muito grande, não está? É. Noticiado aí, sim, bastante, né? Eu até conheço uma divulgada que está definindo um cara famoso. Nesse sentido? É. O cara do Tinder lá do Fantástico. É verdade. Mas é complicado, assim. Eu vejo nessa questão hoje... A questão moral, assim, que eu vejo... As pessoas, elas estão moralmente falando, assim, atualmente. Por mais que a internet fale que as pessoas hoje são melhores que antes e tal. Cara, eu não sei. No dia a dia da advocacia, a gente trabalhando ali... Ah, boa! As pessoas são cada vez mais imorais. As pessoas pensam cada vez mais no material, no acúmulo, em riqueza, em dinheiro. E por isso que eu acho que as questões morais, elas estão sempre... Hoje estão muito em alta, né? As pessoas acham que é caretice você falar de bons costumes, boas maneiras, que é conservadorismo, que é uma linha política. Isso aqui não é, gente. Calma. Dependendo do quanto a gente soltar essa corda... Eu estou batendo toda hora. De quanto a gente soltar essa corda, mais problema a gente vai ter. E a gente entra também na questão do individualismo. Não é sobre romantizar a pobreza, mas você enriquecer a todo custo, sem olhar quem e sobrepassar por cima de quem. Está errado isso. Com certeza. Porque as pessoas estão pensando só naquilo que elas sentem. É sobre o que eu sinto, sobre o que eu quero e nesses outros. Exato. Agora, tu vê, eu tinha esquecido e agora tu fez o link aí para o... A gente já está chegando no fim. O link do individualismo, quando a gente estava falando daquela parte dos presentes, né? Que a gente presenteia alguém, ou que a gente faz por alguém, e que a gente acaba percebendo que esse alguém não fica satisfeito quando tu não elogia, né? Sim. Isso é um traço do individualismo, assim, do egocentrismo até. Eu não faço porque eu quero ver a Cami bem, eu faço porque eu quero o elogio dela. Eu me sinto bem em fazer para o outro, e o outro dizer que eu sou foda, e o outro dizer que eu enxerguei a Cami, que eu sou caridoso, que eu sou bondoso, sei lá, mas eu abro a janela do elogio para mim, né? O presente não é para que tu seja feliz. Eu entendi. Mas que tu, na verdade, me enxergue como uma pessoa boa, maravilhosa, blá blá blá. É, muito, isso acontece muito. A pessoa tem uma necessidade, aliás, ela tem uma dependência absurda do reconhecimento da validação do outro. Então, ela acaba fazendo para o outro para receber o reconhecimento e o elogio, a medalha do super-herói e da super-heroína. E ela parece que ela está sempre em constante insatisfação. Ela precisa estar sempre sendo reconhecida. Ela não percebe as coisas que você faz, geralmente. O outro, ela não percebe, ela acha que só ela faz, só o outro, só eu faço pelo outro. Não reconhece que o outro faz e está sempre tendo a necessidade de, poxa, por que você não reconhece? Poxa, eu faço tanto, eu faço tanto. É uma necessidade ali muito grande. A gente fala do egocentrismo, né? Da plantação do alecrim dourado que a pessoa tem dentro de si. Mas quanto mais a pessoa depende de validação e elogio, menos ela se conhece, menos desenvolvida ela está e ela acha que as premiações externas vão fazer dela uma pessoa melhor. Todo mundo precisa, mas o problemático é depender. Sabe? Sim, sim. Por exemplo, eu vou adorar que você elogie a minha atuação e que se não atua legal, me pontue também. Mas depender disso, eu não dormi a noite pensando, poxa, ele não falou que gostou, deve ter feito uma porcaria, meu Deus do céu. Aí é problemático. Acho que é por isso que isso é um impacto, a rede social acaba impactando isso, as pessoas gostam tanto da rede social por causa disso, dessa questão da validação. Muito. Muito. E aí isso interfere em algumas pessoas, se eu não tive like, se eu não tive view, a pessoa não entende que talvez aquele conteúdo não seja interessante. Ela acha que ela não está sendo interessante para as pessoas. Complicado. Sabe que quanto mais a gente depende de elogio e de validação externa, mais a gente alimenta a nossa síndrome do impostor? É. Sabe aquelas vozes que ficam na nossa cabeça? Sim. Quanto mais a gente depende de validação externa, isso não vai a favor daquilo que nós somos por dentro. Então, por exemplo, você deu um presente só esperando o elogio, ser reconhecido pelas pessoas como deu o melhor presente. No fundo, você nem acha que você é tão bom assim. Por isso que você fez aquela situação, né? Essa situação específica. Aí o elogio vem. Só que quando você estiver numa situação ruim, de crise com você mesmo, aquela voz vai falar, você não é tudo isso. As pessoas acham que você é maravilhoso, mas na verdade você não é. Quanto mais você depende do meio externo, mais o teu impostor vai ter motivos para te acusar da pessoa maravilhosa que você não é. É. Por exemplo, ah, você se veste, você se maqueia, você se arruma para que os outros pensem o quanto você está bem. E ótimo. Tem que se arrumar mesmo. Mas se você não estiver bem por dentro, mais o seu impostor entra em ação. Sim. É. Me piora a coisa machucando. E você tem uma para outros episódios. Sim, dá para esticar. Assim, mais de tudo isso, o que eu pude reconhecer e ver aqui é a tua simpatia. Obrigada. É muito legal trocar uma ideia contigo, energia muito boa mesmo, de verdade, de coração. Obrigada. Legal mesmo, sim. Eu adorei. Eu quero agradecer muito o fato de tu ter aceitado o convite. A alegria é minha de você abrir as portas para eu estar aqui, bater esse papo, ir longe da minha terra, conhecer gente e de verdade morra para mim estar no programa. Cara, está sempre assim, as portas estão sempre abertas, realmente foi muito legal. De verdade mesmo, gostei mesmo. Obrigada. E trocou uma ideia boa, suave, leve, o tempo passou até rápido. E uma honra estar com a sua audiência, que é o seu público aí. Eles andam abandonando um pouco a gente, mas eles vão, eles voltam. Volta, galera. Eles sabem que a gente depende deles. Você está com saudades, está com ciúme de outros podcasts. Vocês estão migrando para lá, volta para cá. É, está com ciúme. Essa é a moral para a gente. Ô, Câmara, mas é o seguinte, se tu quiser deixar algum recado para a galera que te chega aí, para o teu público, cara, fica à vontade, a câmera é ali. Nós vivemos problemas todos os dias, né? Não jogue seus problemas para debaixo do tapete. Tem gente que acha que não pode sentir medo, que não pode sentir raiva, que não pode sentir inveja, que tudo isso que você sente é coisa de gente esquisita. Só que aí você sente e você joga para debaixo do tapete e não resolve. E aí aquilo vai crescendo, vai acontecendo, você se sente feio, o impostor vai na sua orelha. No que você sentir, converse com aquilo que você sente. Está tudo bem sentir. O ruim é permanecer e achar que aquilo vai virar algo contra você, porque se você não olhar, aquilo vai virando uma bola de neve. Não só sinta ansiedade, medo, raiva, inveja. Pense naquilo. E o porquê que você está sentindo aquilo. Já é meio caminho andado para você entender e desconstruir muitas coisas que você tem na vida. Então, eu só queria dar um recado para o seu público, se eles conseguiriam chegar até aqui. Tomara. Não jogue as suas emoções para debaixo do tapete. Basculhe, chacoalhe, sacuda, olha no espelho da vida, entenda o porquê que as coisas estão ali, o que os seus sentimentos querem te mostrar. E o dia que o seu impostor vier te acusar, você fala, ih, meu filho, você não sabe de nada. Eu sei muito mais coisa sobre mim do que você imagina. Eu já existia quando você chegou. Você foi plantado aí, muito depois de mim. Então, brincadeiras à parte, converse com as suas emoções e com os seus pensamentos sem culpa, sem ressentimento, sem culpar o ex, sem culpar o pai, sem culpar a mãe, apenas para resolver o que está acontecendo com você. O teu passado não precisa mais de você, quem precisa é o teu futuro. Boa. É isso aí. Cara, muito obrigado mesmo, assim, de coração. Foi muito legal trocar ideia contigo, legal mesmo, gostei mesmo, de verdade. Eu gostei também. Legal, obrigado, né? Não esquece de divulgar a nossa canequinha que a gente gosta. Pode deixar, vou tomar chá, vou divulgar com chá hoje. É isso aí. Muito obrigado. É uma honra estar com você, que sou público. Obrigado. Volta sempre, tá? Obrigada. As postas estão abertas. Quando estiver em Floripa, volta, indica pessoas. Pode deixar. A gente está sempre aberta para a trapação. Legal, vai ser um prazer. Maridão também. É isso aí. É tudo certo aí. Agora eu vou só encerrar lá e pedir o seguinte, galera, você que veio até aqui, como é que eu me falo, não é todo mundo que vem, a gente sabe também, mas tudo bem. Você que veio até aqui faz o seguinte, dá o teu like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e fala para todo mundo que a Kami, sobrenome como é que é? Sponton! Esteve no Que Confusão, o podcast mais hypado da internet. Disso aí não tem dúvida, tá bom? Ó, e lembra bem, aqui no Que Confusão sempre tem mais. A gente sempre volta, viu? Eu estava um tempo sem gravar, voltei com essa maravilhosa que está aqui hoje, a Kami, queridaça, compartilha com todo mundo assim, fala que o conteúdo dela é maravilhoso e que ela vai postar a caneca do Que Confusão. É isso aí. Valeu, forte abraço, galera, acompanha a gente que sempre tem mais. Valeu. Tchau. 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 Tchau.